Atalá Esporte de volta para falar da Copa do Brasil. Agora confiança que não jogou na quinta rodada do Sergipão 2018 porque a partida contra os socorrentes foi adiada. Volta a campo na próxima quarta-feira pela competição nacional. O Dragão faz o último treino hoje à tarde no Sabino Ribeiro e viaja meia-noite. Chega amanhã às 10 horas da manhã em Fortaleza, onde na quarta enfrenta o Ferroviário do Ceará no estádio Presidente Vargas, o famoso PV. E pelo regulamento da Copa do Brasil é jogo único e o visitante, no caso confiança, tem a vantagem do empate para conseguir a vaga na segunda fase da competição.